Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim faz fim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco, igual eu tô agora Fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco, igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco, igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Vale não, vale não, viu? Valeu, Donê! E aí, Arnaldo? Obrigado! Alô, vem aí! Segurem quer falar, já expliquei, que eu não tenho culpa Deixa essa beija subir, que eu pago a multa Vai pra frente do meu prédio, para o carro Abre as portas e aumenta o volume da nossa moda Só que...